Olá turistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal. E hoje falaremos um pouco sobre economia. Você sabia que no Brasil tem capital com a renda superior à de muitos países? Então veja a seguir as 5 capitais mais ricas do Brasil segundo o Produto Interno Bruto, o PIB levantado pelo IBGE em 2017. Em quinto lugar, Curitiba, a capital do Paraná apresentou um PIB de R$ 84,7 bilhões em 2017 e uma população de 1.933.105 habitantes em 2019. Em dólares, o PIB de Curitiba chega a ser maior que o PIB da Islândia, levantado também em 2017 pelo Banco Mundial. Na quarta colocação, Belo Horizonte. Belo Horizonte apresentou um PIB de R$ 88,9 bilhões em 2017 e uma população de 2.512.170 habitantes em 2019. Em 2017, o PIB de Belo Horizonte era superior à da Estônia. Em terceiro lugar, Brasília, a capital do Brasil apresentou um PIB de R$ 244,6 bilhões, segundo o IBGE de 2017, e uma população de 3.015.288 habitantes em 2019. O PIB de Brasília chega a ser maior que o PIB de Oman, um país no Oriente Médio, segundo o levantamento de 2017. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro apresentou um PIB de R$ 337,5 bilhões em 2017 e apresentou uma população estimada em 2019 de 6.718.903 habitantes. O PIB do Rio de Janeiro, transformado em dólar, chega a ser superior ao PIB da Eslováquia. E a capital mais rica do Brasil e município também é São Paulo. São Paulo apresentou um PIB em 2017 de R$ 699,2 bilhões e uma população estimada em 2019 de 12.252.023 habitantes. O PIB de São Paulo, transformado em dólar, referente ao ano de 2017, é de R$ 211,2 bilhões, isso significa que é maior que da Grécia, que apresentou em 2017, segundo o Banco Mundial, R$ 200,3 bilhões. E aí, turistas, gostaram de saber quais são as 5 capitais mais ricas do Brasil segundo seu PIB? Se você gostou, deixe um like. Um grande abraço e até o próximo vídeo!